Fala galera, para você que acompanha o canal, olha só, estou aqui em uma pracinha top, aqui na cidade de Paramirim. Aqui deve ser muito bom estar aqui durante a noite, vai ter um ventinho fresco, aqui tem uns banquinhos, o banquinho é elegante, bastante bonito. Aqui na praça em Paramirim, Paramirim Bahia, gostou do vídeo? Já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal do Youtube. Aqui tem um espaço, eu sei que era uma quadra, mas não. É um espaço que o pessoal deve fazer evento aqui, da própria igreja. Deixa eu mostrar para vocês ali, olha, ali tem a igrejinha, muito bonita a igreja, não sei o nome da igreja, né, de que santo que é. Se você souber, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários do vídeo, né, se você gostou do vídeo já. Fala aí se você conhece, se você conhece o nome dessa igreja aqui, deixa aí nos comentários aí para a gente. A igrejinha bonita, olha, tem um rosário, tem um rosário enorme ali, lá em cima, uma cruz, aqui na cidade de Paramirim, Bahia. Paracinho bonito aqui deve ser bonito, tem um jardim aqui, jardinzinho. Cidade bonita, Paramirim. Lá para pular, para aquele lado ali, lá para baixo tem o balneário e tem aí a estrada que dá acesso lá para o balneário, né, e a cidade de Érico Cardoso, lá em cima, cerca de 15 quilômetros, 15 quilômetros aí, daqui da cidade de Paramirim. É isso aí, você que gostou, duvida que é, se você é daqui de Paramirim, já deixa aquele like, aquele comentário, se inscreve no nosso canal aí, deixa nos comentários aí para a gente, se você sabe o nome dessa igreja, o padroeiro, o santo dessa igreja aí, né, deixa para a gente aí. Lá em cima tem uma cruz, e o teço ali, enorme, deixa ver se dá para mostrar o teço ali. Aproximar mais, para ver se dá para mostrar para vocês aí, e segue o canal. Esse, dá para mostrar o teço, tentar aqui, aproximar para vocês terem uma ideia, ó. Muito bonita a igreja. Aqui na cidade de Paramirim, Bahia, só que gostei dessa igrejinha. Diferente aqui, um cruzeiro. É uma praça legal aqui. Se vocês também souberem o nome da praça, deixa aí para a gente, nos comentários, qual o nome dessa praça aqui, se você mora aqui, se já veio aqui, se já esteve aqui nessa praça, deixa aí nos comentários para a gente aí, se conhece essa igreja, se já veio em missa aqui, essa igrejinha, essa capela, né, se já veio em missa aqui, reza, se é daqui da cidade, deixa para a gente aí. Essa flor, florzinha bonita aqui, ó. Interessante essa flor aqui, toda branca. Pois é, é isso aí. Gostou do vídeo, já se inscreve em nosso canal, deixa um like, um comentário e diga para a gente o nome dessa igreja, ou dessa capela, e se você já esteve aqui nessa praça. Valeu, fui! Gostou do vídeo, já se inscreve em nosso canal,